Praia Grande, Baixada Santista, é onde reside a quadrilha, vem forgar com nóis Ostentação é só pros fortes, ousa de cachorrada É que o bonde tem várias amantes e mais de cinco namoradas Proporcionado a uma vida boa, gozando, gastando como eu sempre quis Não sou herdeiro, sou maloqueiro e prateiro O que eu tenho só eu, sei o que eu fiz Esvanjo o poder, tirando o lazer Várias bandida, não sou de ninguém Eu pago em dinheiro, tu pago em prazer Joga pra cima os malote de cem Forga pra caralho e por onde que passa As cachorra fica louca Que os cachorro tá roubando a cena e nós tá mistrondando a porra toda Eles querem saber como é que nós tem Da onde é que vem, tantos malote, todos de cem Eles imaginam e vão mais além Isso é segredo, não conta ninguém Sabe por quê? Porque nós tem dinheiro e se um dia acaba vivemos de luto Já que nós tamo rico, então vamos forcar junto Na balada tá no camarote pesado, no ouro vai parando tudo Já que nós tamo rico, então vamos forcar junto Já que nós tamo rico, então vamos forcar junto De R e R nós chama atenção, mas é no camarote que nós para tudo Já que nós tamo rico, já que nós tamo rico Já que nós tamo rico, então vamos forcar junto A ostentação é só pros fortes, ousa de cachorrada É que o bonde tem várias amantes e mais de cinco namoradas Proporcionado a uma vida boa, gozando, gastando como eu sempre quis Não sou herdeiro, sou maloqueiro e pra ter o que eu tenho Só eu sei o que eu fiz Esbanjo o poder, tirando o lazer Para as bandida, eu não sou de ninguém Eu pago em dinheiro, tu paga em prazer Joga pra cima os malote de cem Forga pra caralho e por onde que passa As cachorra fica louca Os cachorro tá roubando a cena e nós tamo estrondando a porra toda Eles querem saber como é que nós tem Da onde é que vem? Tantos malote, todos de cem Eles imaginam e vão mais além Isso é segredo, não conta ninguém Sabe por quê? Porque nós tem dinheiro e se um dia acaba vivemos de luto Já que nós tamo rico, então vamos forgar junto Na balada tá no camarote pesado No ouro vai parando tudo Já que nós tamo rico, então vamos forgar junto Já que nós tamo rico, então vamos forgar junto De R e R nós chama atenção, mas é no Camaro que nós para tudo Já que nós tamo rico, já que nós tamo rico, já que nós tamo rico Então vamos forgar junto